E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouco então sobre a oftalmoscopia indireta, esse que é um exame muito importante na oftalmologia, mas que ele é um pouco mais restrito ao especialista, porque ele é um exame mais chatinho de se fazer, já que ele envolve um pouco mais de manha e de técnica para ficar bom. No entanto, ele consegue nos dar imagens melhores do que a oftalmoscopia direta, principalmente porque as imagens vão ser 3D e elas vão pegar a retina em uma maior abrangência. Lembrando lá que na oftalmoscopia direta a gente via pequenas partes, muito detalhadas, mas pequenas da retina, e a gente tinha que montar ela como se fosse um quebra-cabeça. Para começar a falar sobre esse aparelho, eu gostaria de trazer aqui a analogia do buraco na madeira, ou knot hole analogy, que é basicamente o seguinte, um homem um tanto curioso, ele está passeando pela rua, de noite, quando ele escuta grunidos estranhos que vêm de um outro lado de uma cerca de madeira. Essa cerca, ela tinha um buraco pequenininho, e o homem então tenta se aproximar para ver o que está causando aquele barulho, só que ao botar o olho, ele não consegue ver nada, afinal de contas era noite e estava tudo escuro. Então para isso ele saca uma lanterninha, que por acaso ele tinha no bolso, para conseguir iluminar o outro lado. Mas outro problema surge, porque no buraco só cabe espaço ou para a lanterna, ou para o olho dele, o homem então desiste e resolve voltar no outro dia, quando já tivesse amanhecido. Na manhã seguinte, mesmo assim, ele só se frustrou, porque mesmo durante o dia, estava muito difícil de ver o que tinha do outro lado, porque o campo que o paciente tinha era muito pequeno, e ele só conseguia ver as coisas com um olho de cada vez, ou seja, ele não tinha uma visão tridimensional para ver os detalhes. Nessa analogia, a gente encontra alguns dos principais problemas ópticos para enxergar dentro do olho. Para conseguir contornar todos esses problemas ópticos e conseguir enxergar através da cerca de madeira, a gente precisaria ser um tipo de ciclope, com duas entradas pupilares e duas câmaras ópticas, e que lançasse através do olho um raio de luz, para que tudo coubesse no mesmo lugar e a gente pudesse ver. E infelizmente nós não somos ciclopes. Ou será que a gente pode ser? A oftalmoscopia indireta recebe esse nome porque a gente vê a imagem da retina através do intermédio de uma lente que fica entre o nosso olho e o do paciente, ou seja, a gente não vai olhar diretamente para a retina, mas sim para a imagem que se forma na lente no meio do caminho, e essa lente é altamente convergente. Se vocês lembrarem lá da física do colégio do cursinho, vocês vão recordar que em óptica as lentes convergentes formam imagens reais, invertidas e aumentadas de tamanho, e é isso que vai acontecer com a retina sendo examinada. A lente aumenta também nosso campo de visão, mesmo através de um orifício pequeno, e esse campo está diretamente relacionado com o poder de convergência das lentes. Os principais valores de dioptrias disponíveis nas lentes condensadoras são de 14, 20 e 30. Aqui a gente pode fazer nossa primeira correlação com a analogia do buraco na cerca de madeira. Com uma lente próxima ao orifício, o homem curioso poderia aumentar seu campo de visão dentro do terreno que ele estava querendo averiguar. E se vocês perceberem com atenção, esse é o exato mesmo mecanismo por trás dos olhos mágicos da porta, que nos dão uma visão bem mais abrangente, apesar do tamanho do buraco na porta. Até agora, a gente falou da lente condensadora. Na parte da cabeça do examinador, a gente vai colocar o oftalmoscópio indireto de fato, que a gente chama de OBI. Esse equipamento tem um sistema de lentes muito parecido com aquele da lâmpada de fenda, que vai unir as imagens de cada olho em uma imagem estereoscópica, ou seja, uma imagem tridimensional. Além disso, nesse aparato também consta uma fonte luminosa bem mais potente do que aquela que a gente tinha no oftalmoscópio direto. Nós temos três feixes importantes aqui. O feixe de luz, que sai do aparelho, e os dois feixes de luz que refletem na retina e vão para cada um dos olhos do examinador. Esses três feixes precisam passar por dentro da pupila para que a imagem se forme adequadamente na lente. Para isso, a fonte luminosa e os buracos que captam a luz para cada olho são todos colocados próximos um ao outro, o que vai contornar o problema que o Homem Curioso tinha de não conseguir ocupar dois olhos nem uma lanterna em um olho ao mesmo tempo no buraco. O uso de colírios midriáticos também são importantes, porque eles aumentam o tamanho da pupila e fazem com que esses três feixes caibam dentro do espaço pupilar de forma mais fácil. O aparelho também conta com um mecanismo que converge ainda mais a estrutura que produz o feixe de luz e as estruturas que captam as luzes que vêm da retina, a fim de adaptá-las para a pupila do paciente. Coloque a faixa de trás na porção ocipital da cabeça, de modo a impedir que o equipamento deslize. A faixa de cima deve ser ajustada para que fique na altura das orelhas. As duas faixas contam com dois tambores para ajustar a tensão de acordo com o tamanho da cabeça do examinador. O sistema visual deve ser trazido para o mais próximo da sua pupila, para ter o maior campo visual possível. As partes oculares devem ser ajustadas de acordo com o espaçamento que há entre os olhos do examinador. Esticando o dedo em frente à sua cabeça e fechando um olho de cada vez, alinhe as partes para que o dedo seja visto por cada um dos olhos. Uma das pequenas alavancas do headset, por sua vez, ajusta a angulação vertical da luz, lembrar de posicionar a luz em um ponto logo acima do seu foco visual, porque isso cria aquela mesma disposição em triângulo dos três feixes que nós vimos anteriormente. Ao final, a gente deve ajustar o diâmetro da luz de forma que ela fique apropriada para o tamanho da pupila do paciente, lembrando que quanto mais constrita a pupila, menor deve ser o diâmetro para evitar o reflexo que a luz tem quando ela bate na retina e volta para a gente. Assim como na biomicroscopia e no oftalmoscópio direto, o oftalmoscópio indireto possui filtros acoplados também. O verde sem vermelho pode aumentar o contraste de vasos retinianos e visualizar melhor hemorragias, enquanto que o filtro amarelo tem uma menor intensidade e por isso ele vai ser útil para pacientes mais sensíveis e fotofóbicos. E por último, o azul cobalto, que ele contrasta a fluoroceína, ele vai ser utilizado em procedimentos como a angiografia. O exame deve começar com luz mais baixa para que o paciente não sinta tanto desconforto e ela deve ser aumentada gradativamente conforme o necessário. Primeiro a gente ilumina o olho sem a lente condensadora e procura o reflexo vermelho do paciente. Após encontrá-lo, a gente deve posicionar a lente condensadora próxima ao olho do paciente. Lembrando que o arco branco da lente deve ser voltado para o paciente. É importante lembrar que por a imagem ser invertida, o oftalmoscópio indireto é a terra do contrário. A gente deve descer a lente para que a imagem suba, subir para que a imagem desça, ir para a esquerda para que ela vá para a direita, ir para a direita para que ela vá para a esquerda. Então sim, por isso pode ser bem complicado no início. Quando a gente for examinar uma área específica, a gente deve pedir para que o paciente olhe naquela direção e nos posicionar do lado oposto, a fim de conseguir focar essa área melhor. Então, por exemplo, para analisar a porção mais nasal, a gente pede para que o paciente olhe para a nasal e a gente, por outro lado, deve se mover para a lateral. A parte mais difícil é manter o olho do paciente, a lente e o oftalmoscópio sempre em uma linha reta, como se eles fossem três planetas alinhados. A técnica mais importante para conseguir pegar a imagem é estabilizar a nossa mão na testa do paciente. Colocar primeiro a lente próxima ao olho dele e, sem tirar a mão da testa, irmos afastando a lente até que a imagem se forme de forma nítida o suficiente para que a gente possa enxergar o fundo do olho. A oftalmoscopia indireta traz três vantagens cruciais frente à direta. Primeiro, a fonte luminosa é mais brilhante e permite que a gente enxergue melhor através de meios mais turvos, como uma catarata inicial, por exemplo. Ela também dá uma noção de profundidade por se tratar de uma imagem tridimensional, o que permite que a gente veja melhor alguns fenômenos intraoculares, como o descolamento de retina e massas intraoculares. O campo visual também é mais abrangente, permitindo uma noção maior do espaço. E, por último, ela permite que a gente faça o exame da parte mais periférica da retina, através do procedimento de depressão escleral, que nós não vamos abordar aqui nesse vídeo. Algumas desvantagens incluem o fato de que a imagem é invertida, o que pode gerar alguma confusão, e também o aumento, que não é tão grande quanto a oftalmoscopia direta, e impede que alguns detalhes mais sutis sejam vistos. E, para finalizar, a técnica também é um pouco mais complicada, o que limita o uso do aparelho pelo oftalmologista. Pessoal, aqui então acaba nosso vídeo sobre oftalmoscopia indireta. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!